Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar nossas cartas. Hoje nós temos a nossa segunda carta do canal, que foi sorteada essa semana. A menina mandou essa carta, ela não colocou o apelido, então eu vou chamar ela de Maria, tá? Então a Maria mandou essa carta pra gente, pra que a gente vá dar a interpretação que as cartas vão mostrar, mostrar um caminho para ela de como ela deve agir numa situação que muita gente passa e que muita gente vai se identificar com ela, entendeu? E vocês podem também aproveitar os conselhos que as cartas deram que muitas vezes servem para vocês também. Se você quer também ter sua carta ali daqui no canal, assine o canal e envie a sua carta para esse e-mail que tá aparecendo na tela. Eu vou fazer um sorteio, o sorteio é feito digitalmente e a carta sorteada é lida no canal e recebe a consulta das cartas. Então vamos começar? Eu vou começar para você a carta da Maria. Olá, Cigana Leila, que felicidade poder escrever para você. Espero que você possa me ajudar. Espero de coração que você possa dizer o que fazer nessa situação em que eu estou. Eu namoro o meu chefe. Namoramos escondido, apesar de nós dois sermos solteiros, porque na empresa em que nós trabalhamos é terminantemente proibido relacionamento entre funcionários. Ele diz que só pode ficar junto publicamente, se eu sair do meu emprego. Ele não cogita pedir demissão para parte dele, porque ele diz que tem uma carreira estabelecida e não é justo ele sair. Eu tenho muito menos tempo de firma. Mas eu não quero sair do meu emprego, porque além de eu precisar do dinheiro, tá muito difícil arrumar emprego. Eu sempre quis trabalhar nesta empresa. É a maior empresa da minha cidade. Moro no interior e se eu abrir mão deste emprego vai ser muito ruim para mim. Eu conversei isso com ele, falei que é importante para mim esse emprego, que é uma oportunidade de carreira. Falei com ele que ele tem um currículo muito melhor do que eu, muito mais experiência e que ele poderia arrumar emprego em outra empresa. Mas, para mim que tenho menos qualificação e um currículo ruim, isso ia ser muito mais difícil. Ele ficou irredutível, dizendo que não vai sair do emprego, que não tem a menor possibilidade disso acontecer e que era para eu me acontentar com o namoro escondido. Então, cigana, eu vim aqui para você me dizer o que eu devo fazer. Para que as cartas me dizem se eu devo sair do meu emprego e focar no relacionamento ou vou ser feliz com ele e seguir o meu caminho nesse relacionamento. Se vai aparecer um outro trabalho para mim se eu sair e o que eu devo fazer. Devo sair fora do relacionamento e dizer para ele que eu não vou largar o meu emprego de jeito nenhum e que eu devo ficar com ele. Se quiser ficar comigo, ele que tem que largar. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe e tudo de bom e eu aguardo suas respostas. Bom, minha querida, vamos começar então olhando o baralho. Se você está no caminho dele, se vocês dois estão caminhando juntos, porque o que é da gente ninguém tira. Se ele está no seu caminho, ele pode não sair do emprego, você não sair e as coisas vão resolver e vão encontrar um caminho para que vocês possam ficar juntos. Vamos olhar aqui então no baralho, se vocês estão no caminho um do outro. Olha só, a carta que marcou você e marcou o relacionamento de vocês. Vocês estão no caminho um do outro, você está junto com ele, você não vai ficar longe dele, tudo vai dar certo. Mas a questão é o seguinte, eu sei que está tendo dificuldade, eu sei que você está com problemas com relação a ele, mas não precisa se preocupar, porque ele vai vir para você. A vida, às vezes, encontra caminhos diferentes para poder levar a pessoa para um destino. Vocês estão passando por isso agora, por toda essa situação, isso pode ser para fortalecer vocês, fazer que vocês tenham um relacionamento mais forte, é uma aprovação logo no início, para que vocês viram se realmente vocês vão enfrentar, porque a vida é cheia de aprovações, um relacionamento é cheio de dificuldades e esse é só o primeiro obstáculo que vocês vão ter. Olha só, relação ao emprego, o baralho botou aqui um pouco de razão para ele, com relação a ele não querer sair. Pelo menos por enquanto, a situação dele no emprego é muito mais segura do que a sua, é um emprego melhor do que o seu, e é por isso que ele não quer sair. Ele está sendo sensato porque vocês têm pouco tempo junto, ele vai abrir mão da vida dele toda, de uma carreira consolidada, para começar por causa de um relacionamento que ele nem sabe qual vai ser o futuro. E você está pressionando muito ele. Calma, menos ansiedade. Ansiedade não é boa companhia. Fica calma, respira fundo, que você vai ficar com ele. Mesmo que agora esteja passando por todo esse problema, agora você esteja nesse momento que você está ansiosa, que você, como você falou, você quer passear com ele, você quer ir com ele nas festas de família, você quer andar com ele pela cidade, uma cidade pequena em que a conversa anda muito, provavelmente. Então você sabe que a situação é complicada, mas com o tempo as coisas vão se ajeitar. As coisas vão entrar no eixo. Vamos ver aqui. A outra pergunta que você fez é se você arrumaria outro emprego. Sim, minha querida, você vai arrumar outro emprego se você sair, mas eu não acho que vai ter necessidade não, porque eu estou vendo aqui cartas de movimento e de mudança na vida dos dois, e como um casal. Então, possivelmente, pode acontecer alguma coisa que vai mudar totalmente essa situação, sem você precisar largar o seu emprego. Vai ter outras oportunidades para você, mas eu não vejo necessidade disso agora. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Você está com muita pressa, querendo resolver tudo, e querendo acabar com essa sua ansiedade. Eu não vejo aqui na situação que ele esteja negando o namoro com você. Ele está assumido com você, para você, que é o mais importante. Ele está poupando vocês de fofoca, de conversa. Aproveite seu namoro, seja feliz, tenha fé, porque ele está no seu caminho. Ele não vai sair. Ele vai continuar com você. Então você não precisa se preocupar em pequenos detalhes, mostrar para os outros, passear na rua, entendeu? São coisas que você não precisa se preocupar. Aí vocês podem fazer isso em outro lugar. Viaja com ele no fim de semana, vai para a cidade perto. Vai passear em outro lugar. Vai passear com ele de mãozinha dada, como você quer. Vai em outro lugar. Você não precisa aqui, especificamente. Entendeu? E eu estou vendo aqui uma outra coisa. Para o futuro de vocês, eu estou vendo uma mudança e uma viagem. Possivelmente vocês vão se mudar de cidade. Esse emprego não vai ficar na vida de vocês para sempre, nem de um e nem do outro. Ele vai ter oportunidades melhores. Então, calma. A vida está só começando. É só o princípio do relacionamento. Você vai ser muito feliz, porque as cartas que marcaram o relacionamento de vocês, olha só. É a carta da estrela, do homem apaixonado, do coração. Só cartas boas. Então não se preocupe. Não estraga o seu relacionamento, que tem tudo para dar certo, com ansiedade, e colocando estresse na relação que não é necessidade. Eu espero ter te ajudado muito. Se você quiser saber mais alguma coisa, pode me procurar. Tá bom? Um beijo para você e tudo de bom. E vocês que estão assistindo, eu espero que os conselhos tenham ajudado vocês também. Que vocês estejam bem. Um grande abraço para todo mundo. Um grande beijo. E assinem o canal, curtam aí, senão vocês não vão ser sorteados. Um beijo para vocês e até a próxima. Axé! E aí E aí E aí